Você tá preocupado com a defesa do Atlético? Eu tô preocupado com a defesa do Atlético. Eu acho que todo mundo que acompanha o Atlético tá preocupado com a defesa do Atlético. E por que eu tô falando isso? Porque a pergunta do vídeo é bem clara, né? Se o Atlético tem uma defesa ruim. E eu fico muito receoso de responder que sim, porque parece que a gente tá individualizando o problema da defesa na falta de bons jogadores. E eu acho que não é isso. Eu acho que o Benton é um excelente goleiro. Eu acho que o Kelvin é um bom lateral. Eu acho que a gente tem bons zogueiros. Principalmente o Thiago Heleno. Mas eu acho que o problema da defesa pode ser individualizado de algumas maneiras. Principalmente em dois nomes. O Atlético, ele deveria evitar por um bom tempo contratar defensor que se chama Pedro, né? Porque eu acho que esses dois caras, eles são responsáveis por alguns dos vários problemas do Atlético. E olha que eu vou deixar de lado a bola aérea. Mas eu fui até ver alguns melhores momentos dos últimos jogos. E é impressionante como os times adversários, eles criam em cima do Pedrinho e em cima do Pedro Henrique. E eu acho que são por motivos diferentes, tá? Eu acho que, por exemplo, criar em cima do Pedrinho é aproveitar muito o fato de um jogador que vive uma fase tenebrosa. E criar em cima de um Pedro Henrique é criar em cima de um jogador que se acha muito melhor do que ele realmente é. Eu acho que contam internamente uma história para o Pedro Henrique. E ele faz questão de acreditar que ele é um dos melhores jogadores da posição no futebol brasileiro. Que ele é um líder do elenco. Só que o Pedro Henrique, mesmo em vários momentos fazendo partidas até legais. Eu acho que contra o Operário, de certa maneira, foi uma partida boa do Pedro Henrique. Ele sempre vai acabar falhando por excesso de confiança. Porque, assim, você falhar da quantidade de vezes que você falhou em 2023 e você não sair do time titular é porque confiam pra cacete em você, meu filho. É porque confiam demais em você. Acho que nenhum zagueiro tem esse privilégio no futebol brasileiro. E o Pedro Henrique é visto como um líder, mas, cara, no final das contas, é um zagueiro que falha mais do que qualquer coisa. A liderança pode acontecer no vestiário e pode acontecer com o Pedro Henrique no banco de reservas. Sabe? Mas a impressão que eu tenho é que o Atlético, ele espera que o Pedro Henrique seja alguém que ele não é. E, gente, não é por causa da final da Libertadores. Se fosse só por causa da final da Libertadores, eu acho que a torcida do Atlético, de alguma maneira, entenderia. Eu acho que quem acompanha o Atlético pontuaria isso. Porque não tem ninguém desonesto aqui querendo queimar o Pedro Henrique. A gente só não aguenta mais ter um zagueiro tão frágil, de erros tão sérios. O Pedro Henrique, ele não erra, mais ou menos. O Pedro Henrique, ele erra contundentemente. E eu acho que esse é um dos problemas da defesa do Atlético. Sabe? E o Pedrinho, cara, assim, é até difícil descrever o momento que o Pedrinho tá vivendo. Eu não sei se o Pedrinho tem problema pessoal. Eu não sei o que aconteceu durante as férias do Pedrinho. Mas alguma coisa tá acontecendo, bicho. Não é possível que o Atlético, ele tenha contratado um lateral de um nível tão ruim. E não é possível que o Pedrinho, ele seja esse lateral de um nível tão ruim. Porque, assim, quando um jogador, ele chega no clube, ele passa por uma série de análises. Ele passa por uma série de estudos. O Atlético, ele foi atrás do Pedrinho, porque acreditava que, pô, poderia ser um dos principais laterais dessa sequência aí do futebol brasileiro. E desculpa, gente. Assim, eu acredito muito na análise de dados. Eu acredito muito na análise de desempenho. Faço cursos. Converso com pessoas do mercado. E, cara, o que o Pedrinho, ele tá apresentando, assim... Ah, mas fez um bom segundo tempo. Depois de errar tudo no primeiro tempo. Tem algum problema ali. Tem algum problema sério ali envolvendo o Pedrinho. Não é um problema mais ou menos. É um problema sério envolvendo o Pedrinho. Então, eu acho que esse é mais um ponto que a gente precisa... Conversar, de certa forma, né? É mais um ponto que eu acho que a gente precisa trocar ideia. Que esses dois caras, eu acho que, de alguma forma, eles transformam a defesa do Atlético em uma defesa pior. Óbvio que tem boas características. O Pedrinho é talentoso. O Pedrinho é um zagueiro veloz. O Pedrinho tem habilidade. Tem capacidade de chegar na linha de fundo. O Pedrinho controla profundidade muito bem. Mas hoje os dois estão atrapalhando. O Pedrinho, acho que a substituição é mais fácil ali. O Fernando. Nesses últimos jogos de fase de pontos corridos do Campeonato Paranense, eu testaria até o Vinícius Cauê. Não que eu goste muito do Vinícius Cauê. Mas acho que o Vinícius Cauê, ele poderia ser uma peça que, de alguma forma, nos ajude, sabe? Aí, indo pro Pedro Henrique, eu quero ver o Kaique Rocha. Mas acho que, assim, vale a pena dar uma sequência pro Zé Ivaldo. O Matheus Felipe também, assim, a gente acha que vai, mas não vai. E é complicado em relação a isso, sabe? A gente queria poder contar mais com o Matheus. Mas o Kaique e o Zé Ivaldo aí, eu acho que podem fazer uma boa dupla com o Thiago Heleno. Principalmente o Kaique Rocha, porque a gente ainda não viu, né? Então a gente não conhece os defeitos, a gente não conhece os problemas. Mas, enfim. E falando agora de questões coletivas, questões que não são tão simples como Ah, vou mudar um jogador aí aqui, tá tudo bem. Cara, passa muito na minha cabeça... Passa muito na minha cabeça que o Atlético, ele marca mal. Que o Atlético, ele se defende mal. E o ato de se defender não é só pelo fato dos seus defensores não estarem bem. O ato de se defender engloba muita coisa. E eu acho que, em jogos de campeonato estadual, talvez uma queda de competitividade ali, diminua a capacidade de se defender do Atlético. O que eu quero dizer com isso? Ah, não vou correr tanto, não vou me dedicar tanto, não vou me esforçar tanto. Isso gera alguns lances que incomodam, sabe? Isso, a gente tá falando de gols que não tem uma questão individual. Porque o que me vem na cabeça, os últimos três jogos a gente tomou dois gols, né? Que é o gol contra o Coritiba, o gol no Clássico, e o gol contra o Operário, o gol do Rafael Lucas. Os dois gols são erros do Pedrinho. Mas, óbvio, nem todos os gols que a gente tomou foram erros do Pedrinho. Apesar dos seis gols que a gente tomou, quatro terem sido pelo lado esquerdo. Eu acho que se fossem em contextos de um nível de competitividade maior, talvez a gente não tomasse os gols que a gente tomou contra o São Joséense, por acaso. Uma bola que o Zé não chega, outra bola que foi um lance vindo pelo lado direito. Talvez a nossa proteção diária teria sido maior, teria sido mais bem feita, sabe? Então, acho que esse é um ponto legal de se abordar. Como o fato de estar disputando um campeonato paranaense, diminui o nível de competitividade, diminui o nível de concentração, e essa defesa poderia estar melhor. Porque, assim, assim como o ataque melhorou, eu acredito que a defesa tem tudo para estar melhor, estar mais competitiva ali, pensando em... em Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. A gente precisa de uma resposta dessa defesa, né? E acho que nesse primeiro momento, a melhor resposta possível seria tirar esses caras que te comprometem. E ninguém te compromete mais hoje que o Pedrinho. No próximo jogo, eu entraria com o Fernando. O Fernando já não entrou no operário por causa de uma pancada. Tendo ali Fernando, tendo ali Zé Ivaldo, talvez nossa defesa tenha um desempenho melhor. Porque, por exemplo, me vem na cabeça, aquele lance que o Pedrinho tenta cortar, bate a bola no pé do cara. Se eu não me engano, contra o Foz do Iguaçu. Então, assim, tudo está, nesse momento, gerando muito em torno desses caras. Sabe? Se você percebe as principais chances criadas no jogo contra o operário, as principais chances foram em cima desses caras. Então, assim, eu acho que o Atlético precisa melhorar a maneira que ele defende de maneira geral. Mas eu acho que o Atlético, ele precisa mudar essas duas peças urgentemente. Mudando essas duas peças, eu acho que até tira pressão do time do Atlético. Eu acho que até tira pressão da maneira como a torcida vê esse time do Atlético. Porque, cara, os dois já viraram alvos, de alguma forma, né? Os dois já viraram jogadores que a torcida olha e quase que repudia ele. Não é fácil você ver um jogador errando, 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 errando. E você continuar vendo esse cara como uma peça que continua entrando, entrando, jogando, jogando, jogando. É complicado. Mas eu acho que nesse primeiro momento a ação era mais fácil. Depois você tem que ver movimentação, você tem que ver posicionamento, você tem que ver posicionamento corporal. Tem muita coisa pra ser vista. Mas nesse primeiro momento eu pensaria na saída do Pedro e do Pedrinho pra ver se essa defesa, ela dá uma resposta. Sabe? Pra ver se essa defesa, ela reage. A defesa do Atlético, ela tá precisando reagir urgentemente.